E aí galera do YouTube, e aí galera do Conselmo, galera eu tô com o Moto Edge de 20, mais esse procedimento vai servir com o Moto Edge de 10, Moto Edge de 20, Moto Edge de 30, que é o seguinte, ele desliga e não liga mais cara, você tava utilizando ele normalmente, esse fila da desliga e não quer ligar mais, dá uma raiva e dá pé, você fica achando que é defeito sério, mas as vezes é tão simples, tão simples, não precisa você levar uma assistência técnica, porque tem técnicos que vão lhe cobrar para poder fazer isso, aqui que eu vou passar para você, é a única coisa que eu peço em troca aqui a você, que você dê o like para fortalecer, se inscreve no canal que não é inscrito, ajuda demais galera, e é de graça, você não precisa pagar nada com isso, é só deixar o likezinho, se inscrever no canal aí, ajuda demais nos conteúdos aí, vamos lá procedimento cara, tô com o bicho aqui, né, não tava acendendo nada, ele tipo deu um bug dojo e não queria ligar de jeito nenhum, eu já tinha feito o procedimento, tinha dado certo, mas vou mostrar a vocês o que foi que eu fiz para resolver esse problema, então vamos lá, tá ele aí apagado, o que é que você vai fazer? Primeiramente, bota no carregador, para ver se ele vai acender, né cara, bota no carregador normalmente, só coloca lá, espera um pouquinho, se ele não acender mesmo no carregador, aí você faz esse procedimento, vamos lá, vocês vão segurar essa tecla aqui, tecla de volume menos e o botão de ligar, vocês vão segurar os três aí, vai, vocês vão segurar os três, mais ou menos aí, por 20, 30 segundos, mais ou menos por 30 segundos aí, se não for, você vai soltar tudo, deixa o desgraçado quieto, deixa ele quieto, aí vai de novo, esse botão, volume menos e tecla de ligar, vai segurar os três aí, vai tentar isso pelo menos umas oito vezes, galera, porque mesmo se não der certo, não vai afetar nada no seu aparelho, você pode tentar várias e várias vezes, lembrando que você, se não der certo com o carregador plugado, bota no carregador plugado, você vê que ainda não acendeu nada, você vai soltar tudo, vai soltar tudo, bota no carregador, se você não tiver no carregador, bota no carregador e agora vai de novo, volume menos, esse botãozinho aqui e botão de ligar, você vai segurar os três aí, vamos ver se esse fio da pé vai dar algum sinal, pronto, deu sinal aí, apareceu aí, tá vendo que apareceu, outro detalhe, galera, vê se esse nome tá verde aqui na hora que aparecer, se esse nome tiver verde, beleza, se ele tiver vermelho, bota no carregador, pronto, fez isso aí, aí que você vai fazer, você simplesmente apertar no primeiro aqui, é start, se não tiver no nome start aí, vocês vão descendo, até aparecer o nome start aí, tá vendo, apareceu o nome start, confirma com o botão de ligar, e vê se ele vai ligar, pronto, acendeu, tá vendo, acendeu, acendeu, tá vendo aí, galera, acendeu, então tenta isso primeiro, galera, se não gastar dinheiro na assistência e vamos, tem muita gente que levando assistência, paga lá, acha que o cara fez um conserto e, pô, só fez isso aí, pô, então tenta isso primeiro de qualquer outra coisa, aí acendeu tudo aí, tá vendo aí, uuuh, bom, galera, vídeo de hoje pra isso aí, se você chegou até aqui, não deu like, se inscreve, se esse procedimento não tiver dado certo pra você aí, tem esse outro aqui que você pode tentar aí também, qualquer dúvida que ficou, deixa nos comentários aí embaixo, então fala comigo no Instagram lá, então se torna membro aqui do canal pra você ter um suporte maior, tamo junto sempre, se inscreve pro canal que não é inscrito e é nóis, valeu!